Moisés vai trazer pra gente uma parceria entre o Governo do Estado e o Senai, vai qualificar mais de 2 mil detentos para o trabalho têxtil aqui no nosso Estado. Traz detalhes pra gente, Moisés, Felipe, Kelly, vou com vocês daqui a pouquinho. Moisés Stucker, por favor. Márcio, o convênio foi assinado pelo governador do Estado, Carlos Moisés, investimento de 30 milhões de reais na compra de maquinário e também na construção de galpões. Para o Senai, então, vão ser destinados 1 milhão e 100 mil reais para capacitação de 81 turmas. Na avaliação do governador Carlos Moisés, isso vai possibilitar, então, a ressocialização dos detentos por meio de trabalho. Então, a gente confere um trecho da entrevista que o governador do Estado concedeu à NDTV. O governo já tem um modelo de sistema prisional que é cobiçado por várias unidades da federação. Nós temos unidades de Santa Catarina, unidades prisionais que 100% dos detentos, dos internos, trabalham. Nós estamos aqui oferecendo a capacitação para que os internos possam aprender uma profissão, desenvolvê-la, ter uma rentabilidade com isto. O próprio Estado também, através do fundo rotativo, recebe valores para manutenção do sistema. A família dos internos recebe, dos presos, daqueles que estão, os apenados que estão cumprindo pena, recebe parte desses valores. Isso é extremamente importante. São quatro opções de aula, Márcia. Costura industrial, manutenção de máquinas de costura, auxiliar de logística e corte e serigrafia. Os detentos devem começar produzindo uniformes para os alunos da rede estadual de ensino aqui de Santa Catarina. A iniciativa será implantada primeiro nas unidades de Chapecó, Criciúma, Curitibanos, Itajaí e São Miguel do Oeste. Cerca de 5 mil detentos já trabalham no sistema prisional aqui no Estado de Santa Catarina. Isso significa um número de 20% do total dos detentos que estão trabalhando. Márcia, uma importante ressocialização para eles, para depois no futuro, quando cumprirem a pena, já se colocarem no mercado e aí ter um trabalho e começar uma vida nova, digamos assim. Márcia.